Segundo o Inep, quase 1 milhão e 500 mil matrículas foram feitas na modalidade à distância. Um aumento de praticamente 8% quando comparado com o ano passado, e de 19% nos últimos 10 anos. O censo também aponta que pouco mais de 8 milhões de estudantes foram matriculados na rede de ensino superior em 2016. Um aumento de praticamente 63% nos últimos 10 anos. As universidades privadas ainda correspondem ao maior número de alunos matriculados, cerca de 76%. Já as instituições de ensino público registram quase 25%. Os dados apontam que a rede federal foi a que mais cresceu na última década, um aumento de 105,8%. Eu acho que a melhora da infraestrutura, as condições de oferta de vagas na rede pública, de um lado, por outro lado, evidentemente que a oferta de vagas na área privada, ela está marcada também com relação à crise econômica vivenciada, que limitou muito que jovens pudessem buscar matrículas nas universidades e instituições privadas de ensino, priorizando as instituições públicas, principalmente as universidades federais. Elaborado anualmente, esse documento é como um raio-x do ensino superior no Brasil. Um importante guia para a criação de políticas públicas, que podem ajudar estudantes, professores, famílias, instituições de ensino e o governo federal. A gente precisa priorizar a reforma do ensino médio e a motivação para que mais jovens se dirijam à educação superior, utilizando mecanismos como, por exemplo, o FIES para instituições privadas de educação e melhorando a oferta e ampliando de vagas nas universidades federais.